Coma menos carne. Essa é a ordem dada no COP28 para os países desenvolvidos. Isso faz parte do primeiro plano abrangente para alinhar a indústria agroalimentar global com o Acordo de Paris. Os países que consumirem carne em excesso serão aconselhados a limitar sua ingestão, enquanto que países em desenvolvimento, onde um consumo insuficiente de carne contribui para um desafio nutricional prevalente, terão de melhorar sua pecuária. Com que dinheiro nós não sabemos. A guerra contra o agro não é nova e ao longo dos anos tem ganhado cada vez mais força. Com a desculpa esfarrapada de diminuir a emissão de gases de efeito estufa, a ONU em seus tentáculos tem como único objetivo estabelecer controle social sobre a população. A Holanda é o maior exemplo disso. A meta do governo holandês é reduzir as emissões de óxidos de nitrogênio e amônia em 50% até 2030, por meio de cortes que podem chegar a 70%. A estimativa seria reduzir 30% do número de animais da pecuária. E uma das medidas é a desapropriação de fazendas. A Holanda possui mais de 54 mil empreendimentos rurais. Imaginem o tamanho do estrago. Pascal Bernardin, na obra O Império Ecológico, denuncia que nenhuma dessas medidas contra o chamado efeito estufa são para beneficiar a terra, para beneficiar a natureza, mas sim para efetivar o controle social na humanidade. Aspas para Pascal Bernardin. O mito do efeito estufa, amplamente difundido pelas mídias, pretende que o gás carbônico, produzido principalmente pela combustão de carvão, petróleo, gás natural e madeira, seja a causa do aquecimento do planeta. Outros culpados também são enumerados, entre eles o gado, cujas flatulências constituem uma importante fonte de metano, outro gás responsável pelo efeito estufa, e os campos de arroz, também produtores de metano. Em uma só palavra, o homem constitui um perigo para a terra. Pascal também explica que diversas atividades humanas liberam CO2. Logo, não apenas o agro, mas toda e qualquer atividade humana seria reformulada. Daí vem o controle social. Ao contrário do que a mídia propaga, o CO2 favoriza o crescimento das plantas e, portanto, a agricultura e o crescimento das florestas. Estudos confirmam que o mundo mais rico em gás carbônico é o mundo mais verde. M. I. Buricow, um dos pioneiros da pesquisa sobre o efeito estufa, diz que o aumento na concentração de gás carbônico seria algo benéfico, portanto, ele propõe um aumento na sua emissão. Nota-se que não é pelo bem da natureza, não é pela luta contra a destruição do ecossistema ou coisas desse já ex. Toda a luta é contra o ser humano que, como já descrito nas pedras da Geórgia, tornou-se um câncer sobre a terra, devendo ser eliminado para deixar espaço para a natureza. É desse jeito que estava escrito nas pedras da Geórgia. Deus criou o homem, o ser humano, a sua imagem e semelhança. E justamente por isso que o diabo trata de rebaixar o ser humano a mais vil categoria possível, inclusive como inferior aos animais. Atulado A CIDADE NO BRASIL